Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. É, meus amigos, vamos aí pelas notícias agora da tarde. Vamos falar sobre o argentino Martim Benítez, nosso último reforço contratado. Ele tá louco pra vestir a camisa do Vasco e jogar de novo, pessoal. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Anderson Martins, meus amigos. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o argentino Martim Benítez, último contratado aí, último reforço do Vasco, deu entrevista ao canal Atenção Vascaínos falando sobre a sua adaptação e que está louco pra voltar novamente a vestir a camisa do Vasco. Um jogador que tem uma grande qualidade, tem grande vontade de mostrar o seu futebol aí pra torcida vascaína, segundo ele, é um grande prazer estar jogando no Vasco e ele quer sim poder dar alegrias pra nós, torcedores, não é, pessoal? O Martim Benítez, que foi uma negociação que levou várias e várias semanas até o Vasco concluir ela e contratar o jogador. Infelizmente, o jogador só fez duas partidas com a camisa do Vasco por conta aí da pandemia do coronavírus. O jogador estreou aí na Copa do Brasil contra o Goiás entrando no segundo tempo e também num jogo, num campeonato carioca, também entrando no segundo tempo. Ainda não deu tempo dele mostrar o seu futebol, o jogador que é o nosso camisa 10, né, pessoal? Lá na Argentina, no Independente, ele era um dos caras do time, mas não estava vivendo uma boa fase devido a problemas pessoais lá dentro do Independente. Pode ser que agora no Vasco, mudando de ares, né, como ele fez, ele readquira aquele futebol de quando ele foi campeão aí da Sul-Americana em cima da Mulambada. Um jogador muito bom aí, muito técnico, vai ajudar muito o Vasco, bate bem na bola pelos vídeos que a gente viu no YouTube, também alguns jogos que muitos devem ter acompanhado do Independente. Ele tem uma boa técnica aí e vai ajudar demais o Vasco no resto dessa temporada, juntamente aí com o Fred Guarim e o Germancano, que são aqueles jogadores com maior qualidade do meio pra frente ali no Vasco e também o garoto Thales Magno, que a gente está esperando que ele volte aí da lesão assim que voltar à normalidade do futebol. Torcemos aí pra que o Martim Benítez desempenhe um bom papel aí com a camisa do Vasco, porque ele vai ajudar demais, já que tem um bom tempo que a gente não tem uma camisa 10 decente vestindo a camisa do Vasco. Boa sorte aí ao Martim Benítez, que ele tenha sucesso com a nossa gloriosa camisa. Pessoal, agora vamos falar aqui sobre o Anderson Martins. Se você não sabe, vem circulando aí nas redes sociais uma possível volta do Anderson Martins. Muitos vieram me perguntar no Instagram se o Anderson Martins iria fechar com o Vasco, se ele estava voltando pro Vasco e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Já tem uns dois, três dias que está rolando esses boatos aí. Não existe nenhum tipo de negociação do Vasco com o Anderson Martins. O que existe é que o jogador está afastado lá do São Paulo. O técnico Fernando Diniz parece que não pretende utilizar o jogador. Ele não vem vivendo uma boa fase desde o início dessa temporada e o jogador estaria totalmente sem espaço. Aí o torcedor vascaíno, que é muito criativo, tentou aí resgatar o Anderson Martins, trazendo ele pro Vasco novamente, né pessoal? Perguntando a torcida e nas mídias sociais se o jogador teria espaço no Vasco. Obviamente a maioria dos torcedores não querem o Anderson Martins porque tratam ele como um traidor. Na minha opinião, o futebol do Anderson Martins é muito bom, mas a pessoa do Anderson Martins, eu tenho sérias dúvidas depois do que ele fez aí com o Vasco, né pessoal? Deixou o Vasco na mão e foi para o São Paulo. Jogador que até então era considerado vascaíno, era considerado um dos ídolos do Vasco desde a conquista lá da Copa do Brasil, onde ele fez uma belíssima dupla de zaga com o Dedé. Ficou manchado aí após a sua saída no finzinho de 2017, quando o Eurico Miranda era o presidente e liberou de graça o Anderson Martins para o São Paulo. Agora tem aí esse boato aí de uma possível volta. Não há absolutamente nada de negociações entre Vasco e Anderson Martins. Mas comenta aí pessoal, o que você acha? Você acha que seria uma boa o Anderson Martins se você gostaria de ver ele novamente com a camisa do Vasco? Eu acho que pelo futebol eu aceitaria sim, mas pelo que ele fez no passado é bem difícil da gente esquecer. Mas talvez uma volta aí ao Vasco faria bem o jogador, o jogador dar a volta por cima, assim como fez o Ramon que falou besteira quando foi para o Flamengo. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações às caíras a todos. E tomo junto, comenta aí embaixo sobre o Martim Benítez e também o Anderson Martins.